Fala galera do YouTube, olha nós aqui de novo, continuamos aqui no estado da Bahia, nesse momento estamos aqui passando na cidade de Mutuípe, Mutuípe Bahia, uma cidade pequena né, tem apenas 22 mil habitantes, estamos aqui agora passando aqui, vou mostrar um pouquinho da cidade para vocês, estou meio com pressa, talvez não vou fazer voo de drone nessa cidade, mas vou mostrar aqui o percurso aqui, passando no meio da cidade e vou falar um pouquinho sobre essa cidade, essa cidade para quem não conhece é uma das 20 cidades que compõe o vale do Jiquiriçá, Jiquiriçá pessoal, é um vale que cruza aqui uma parte da Bahia e a qual tem 20 cidades localizadas nesse vale, não sei se muitas pessoas aí vão lembrar e vão recordar, foi um dos maiores alagamentos aí do país, esse vale alagou, como essas 20 cidades ficam dentro de um vale, tudo na beira do rio de Jiquiriçá, e aí teve um período aí, choveu bastante, bastante mesmo, e alagou quase todas as 20 cidades, ou não sei bem, não sei se foi todas, mas foi uma tristeza, foi um caso aí que abalou o Brasil inteiro, né, e a cidade de Mutuípe é uma dessas, né, que foi bastante prejudicada, cheguei a ver algumas imagens aí dela alagada, bem triste, situação bem triste, eu ia até colocar algumas imagens para vocês aí, mas eu não gosto de estar recordando coisas ruins, estar falando de coisas ruins, né, a cidade de Mutuípe, é, estamos passando aqui agora, é uma cidade bem antiga, estamos passando aqui bem de frente a uma igreja, uma igreja bem antiga, né, é, passamos ali pela imagem de um cacau, é, como vocês sabem aí, a Bahia é uma das maiores produtoras de cacau do Brasil, a cidade de Mutuípe, ela fica a 246 quilômetros de Salvador, cidadezinha pacata, bem bacana, como todas as cidades aqui da Bahia, é, se alguém me perguntar o que eu mais gostei aqui do estado da Bahia, primeira vez que eu estou aqui no estado da Bahia, se alguém me perguntar eu vou responder que são as pessoas, as pessoas são incríveis aqui da Bahia, né, conheci várias pessoas bacanas, né, é, passei pela cidade de Salvador, conheci lá uma pessoa incrível, meu amigo Gil, um abraço aí para o meu amigo Gil, que me acolheu na casa dele, pessoa nota, nota mil, isso é especial demais, um abraço, meu amigo Gil. Pois é, pessoal, cidade não é muito grande, já estamos quase chegando ao final aqui da cidade de Mutuípe, outro dia eu vou fazer um vídeo aí mais detalhado sobre essa cidade, passando aqui pela cidade de Mutuípe, eu não podia deixar de falar um pouquinho sobre a cidade tão maravilhosa, essa cidade aí que sofreu muito com esse alagamento, igual eu falei, uma cidade muito top, e vamos que vamos, nosso destino é a cidade de Cravolândia, cidade de Cravolândia, na verdade, vamos até Brasília, Goiânia, vamos até o norte, como eu já falei, mas nosso objetivo hoje é a cidade de Cravolândia, vou mostrar tudo para vocês aí, mostrar a cidade de Cravolândia, vamos passar uma cidade de Santinês, a capital do dinossauro, né, vou estar mostrando tudo para vocês aí, vamos que vamos. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto